Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o debate Autonomia das Mulheres e Desenvolvimento Sustentável na Conferência Rio Mais 20. A mesa redonda tem a participação de ministros de Estado e é realizada durante a reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Acompanhe. Antônio Patriotra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Convidamos a excelentíssima senhora Isabela Teixeira, ministra de Estado do Meio Ambiente. Convidamos ainda as seguintes integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Senhora Graciela Rodrigues, representante do Instituto Equit, Gênero, Economia e Cidadania Global. Também a senhora Justina Inês Sima, representante do Movimento de Mulheres Camponesas, MMC. E ainda a senhora Carmen Helena Foro, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Iniciando as atividades desta mesa redonda, tem a palavra a ministra Eleonora Minicucci. Carinhosamente, a minha colega de Ministério, ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e cumprimentá-la publicamente pela forma corajosa, ética e respeitosa e democrática com que ela dirigiu todo o processo da reforma do Código Florestal e também vem liderando o processo da Conferência Rio Mais 20. Seja bem-vinda, Isabela, e em nome do Conselho, cumprimentos por tudo isso. Cumprimento também o meu colega de Ministério e amigo, o ministro Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, que tem, desde que eu tomei posse, colocado o Ministério das Relações Exteriores inteiramente à disposição da SPM, compartilhando conosco todas as ações nacionais e internacionais e juntos temos feito o governo brasileiro responder a contendo todas as questões postas e questionadas pela ONU no que toca à questão das mulheres. Muito obrigada, patriota. Eu quero cumprimentar as conselheiras, a Graciela Rodrigues, do Instituto Ecto e Gênero, Economia e Cidadania Global, conselheira deste conselho, que na parte da cúpula dos povos tem feito um trabalho excelente, muito produtivo para as mulheres em relação ao Rio Mais 20. A conselheira Justina, do Movimento de Mulheres Camponesas, Via Campesina, que, junto com a Carmen Foro, da CONTAG, tem apontado diretrizes a partir dos direitos das trabalhadoras rurais para um mundo sustentável, inclusivo e colocando a questão de gênero na sustentabilidade como uma questão fundamental das mulheres trabalhadoras rurais. Eu, como ontem já falei muito, na reunião de ontem, sobre a Rio Mais 20, quero dizer que este momento é um momento histórico, um momento importantíssimo para as mulheres brasileiras, para o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, com a presença de dois ministros que, neste processo da conferência Rio Mais 20, têm sido, têm tido ambos um papel de destaque, e eu tenho certeza que a fala deles muito esclarecerá, esclarecerão questões referentes à conferência, à participação das mulheres, à importância das mulheres nesse projeto de sustentabilidade inclusiva, que o governo brasileiro tem sido obcecado com isso. As três conselheiras do Conselho Nacional também seguramente colocarão questões que debaterão com as postas pelo governo aqui nesta mesa e que seguramente apontarão as perspectivas das mulheres do campo, da cidade, no projeto de sustentabilidade. Tendo em vista que nós, três ministros, temos um compromisso no Palácio do Planalto com o lançamento do prêmio da Meta do Milênio, da OADM, às 11 horas, e seguramente os dois irão, eu ainda estou pensando, mas já recebi um telefonema da presidenta a pedido dela para que eu esteja lá. Então, caso eu opte, avalie, que é importante que eu esteja lá também, alguma das secretárias vai cumprir o papel de direção do restante dos debates aqui, mas eu retorno, porque o evento no Planalto é rapidinho e daqui lá é muito rápido. Portanto, eu passo imediatamente a palavra ao ministro Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, agradecendo a presença e a disponibilidade dele de estar conosco. Muito obrigado, querida colega e ministra Eleonora Menicucci, ministra-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da República. Queria dizer da satisfação em podermos dirigir a essa nona reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em companhia também da minha colega Isabela Teixeira, para falarmos um pouco da RIM mais 20, em companhia também das representantes do Instituto Equit, Graciela Suzana Rodrigues, do Movimento das Mulheres Camponesas, Justina Sima, e da Carmen Foro da Covideração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, além de uma plateia de líderes femininas, de batalhadoras, em particular, uma honra para mim conhecer a doutora Clara Scharf, com quem conversei um pouquinho aqui antes da nossa reunião hoje. Mas eu gostaria apenas de alinhavar algumas ideias aqui para essa reunião, já no espírito de quase concentração prévia a RIM mais 20, que eu acho que podemos considerar que já estamos naquele período que antecede. E lembrando que a equidade é uma parte inalienável do desenvolvimento sustentável. Sem a participação ativa das mulheres, não atingiremos nossos objetivos de sustentabilidade. A inclusão deve ser o motor do desenvolvimento sustentável. São princípios que estão consagrados na Declaração do Rio e na Agenda 21, os documentos que resultaram da Conferência Rio 92, 20 anos atrás. O princípio 20 da Declaração do Rio afirma que as mulheres têm um papel vital no gerenciamento do meio ambiente e no desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. E a Agenda 21 é um documento estratégico, um programa de ações abrangentes para ser adotado nos níveis local, nacional e global, com vistas a fomentar um novo modelo de desenvolvimento, que também seja caracterizado por novos padrões de consumo e de produção. Esse modelo deve conciliar justiça social, eficiência econômica e equilíbrio ambiental. Os três pilares, como nós chamamos. Outros documentos internacionais, como a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, de 1995, com a qual as senhoras estão familiarizadas, e a Declaração do Milênio, de 2000, reconheceram também a importância da contribuição das mulheres para o desenvolvimento sustentável. Na Plataforma de Ação de Pequim, em particular, estão delineados objetivos estratégicos relativos às mulheres e ao meio ambiente, como envolver as mulheres ativamente na tomada de decisões ambientais em todos os níveis, integrar as questões e a perspectiva de gênero nas políticas e programas para o desenvolvimento sustentável, fortalecer ou criar mecanismos nos níveis nacional, regional e internacional para avaliar os impactos das políticas de desenvolvimento ambiental sobre as mulheres. Nas negociações da Declaração, que deverá ser aprovada na Rio+, o tema de gênero, dada a sua natureza transversal, está contemplado em diversos trechos. Nos parágrafos dedicados especificamente à temática, busca-se reafirmar o conteúdo de tratados e declarações internacionais sobre o tema. Enfatiza-se a necessidade de aumento do papel das mulheres como líderes, participantes e agentes do desenvolvimento sustentável. Atribui-se especial importância ao compromisso de promover os direitos das mulheres e as oportunidades para que elas possam participar de forma mais representativa das decisões econômicas e políticas. Apoiam-se os esforços empreendidos no sistema das Nações Unidas para a promoção da igualdade de gênero, sobretudo a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o empoderamento das mulheres, a chamada ONU Mulheres. Nos três pilares do desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico, pode-se verificar a essencialidade da promoção da igualdade de gênero. As mulheres têm um papel fundamental na produção e no consumo sustentável, por exemplo. Na manutenção do ambiente natural, dos conhecimentos tradicionais, na alocação de recursos nos lares. Isso aí, como nós sabemos, através do Bolsa Família, do Bolsa Miséria e Importância, que as mulheres desempenham nesse particular. Cabendo às mulheres grande parte da disseminação de práticas sustentáveis e de proteção ao meio ambiente. Mas a igualdade de gênero é indispensável também para que haja justiça social e plena democracia, como nós sabemos. E aqui no Brasil podemos nos orgulhar, não só de termos uma presidenta mulher, mas um número crescente de mulheres em posições de ministro. Também no Itamaraty, estamos aqui trabalhando para que as mulheres galguem posições. Não é Silvia? Embaixadora Glaucia Gauss, outras que estão aqui. E continuaremos nessa linha. Embora, como eu dizia agora há pouco também a jornalista que me entrevistou, se formos examinar o percentual de mulheres parlamentares no Brasil, ainda é muito baixo, comparado com outros países de tamanho, ou de economia menor e grau de desenvolvimento econômico menor que o nosso. Eu falei do âmbito ambiental e social, mas às mulheres também é dada a devida oportunidade, e isso é fundamental, por meio da educação, para que se tornem propulsoras e beneficiárias do crescimento econômico e da redução da pobreza. As áreas mais importantes para o desenvolvimento sustentável onde se referem as mulheres, e as quais os Estados devem priorizar em suas políticas públicas, podem ser, entre outras, as seguintes. Participação nos processos decisórios, acesso e direitos a recursos naturais, direito à terra, direito à educação, saúde e direitos reprodutivos, acesso ao crédito, acesso a oportunidades iguais de emprego e remuneração, nos setores formais e informais, além da proteção social e do direito de viver sem violência. O governo brasileiro encoraja o debate sobre desenvolvimento sustentável no âmbito dos movimentos de mulheres e acredita que a participação da sociedade civil é fundamental para o êxito da conferência. Tanto nos eventos paralelos, quanto na cúpula dos povos, os movimentos deverão se fazer representar e garantir que a temática de gênero se insira de forma integral no debate sobre sustentabilidade. Há uma série de eventos relacionados ao tema de gênero que contarão com a presença de representantes da SPM. Alguém comentava aqui que há mais de 200 eventos relacionados a gênero já catalogados. Mas eu mencionaria, em particular, a mesa Autonomia das Mulheres e Desenvolvimento Sustentável na Rio+, que é o nosso evento de hoje, além do Fórum de Mulheres Líderes, do qual deverá reunir, no dia 19 de junho, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, com o apoio da ONU Mulheres, e contará com a presença da diretora executiva da ONU Mulheres, Michel Bachelet, sobre o tema Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres para o Desenvolvimento Sustentável. No dia 21 de junho, a cúpula das Mulheres-Chefes de Estado e de Governo. Mulheres-Chefes de Estado e de Governo debaterão o tema Autonomia das Mulheres e Sustentabilidade. A presidenta Dilma deve participar desse. E, finalmente, no dia 22 de junho, a dinâmica do Rio População Mulheres e Direitos, no Rio Centro, organizado em parceria com o governo da Dinamarca e o Fundo de População das Nações Unidas. São esses comentários que eu teria a fazer. E lembrando também que o documento final da conferência está em negociação, essa semana em Nova Iorque, há mais uma rodada. Esse documento, ele já inclui numerosas referências a questões de gênero, várias delas já obtendo uma abordagem de consenso, e outras em que o consenso tem se revelado mais difícil. Inevitavelmente, inexoravelmente, o Brasil costuma se situar na vanguarda das reivindicações em diferentes áreas, onde ainda não conseguimos chegar ao entendimento, como, por exemplo, na questão dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, na transversalidade da questão de gênero, que nem sempre é encarada da mesma forma, na exigência da eliminação de políticas discriminatórias contra mulheres, que nós sabemos que ainda existem em muitos países, em função de outras práticas, outras culturas e outras tradições. Mas podem ter certeza que, assim como o Brasil, na presidência da conferência, buscará conciliar posições para que a conferência produza resultados, estando muito atento a diferentes reivindicações, como delegação brasileira, assim como bandeira brasileira na conferência, nós estaremos sempre na vanguarda para que a conferência produza os resultados mais ambiciosos possíveis, e, em particular, nessa área central, que é a de questão de gênero. Muito obrigado, Eleonora. Com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom, bom dia a todos, estou aqui brincando com a Eleonora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Eleonora esse convite para estar aqui com vocês, não só pela Rio+, mas pelo que nós teremos de agenda nos próximos anos. O Ministério do Meio Ambiente é um ministério que, na esplanada dos ministérios, tem a segunda maior quantidade de programas e ações dedicadas à agenda de gênero. Eu só perco para a Eleonora, o que é bastante razoável, não é? Não faltava, eu, na realidade, só faltava essa, não é? Então, nós, por conta dessa questão de gênero, nós estamos fazendo um balanço geral sobre o ministério, e já no novo PPA. Então, é impressionante a quantidade de iniciativas, de ações e de programas que a agenda ambiental acaba por trazer à questão de gênero. Eu acho que isso é um desafio que nós temos, Eleonora e eu, de darmos essa visibilidade, porque as pessoas não têm necessariamente a extensão, a visão da extensão da participação da mulher na agenda ambiental no Brasil e no planeta. Eu diria que tem uma sensibilidade muito grande achar que a gente faz meio ambiente sem a participação da mulher. Isso é interessantíssimo, porque ninguém discute desse jeito. E isso é muito bem marcado em 92, porque na Rio 92 nós tivemos a definição dos major grupos das Nações Unidas e que entra a questão das mulheres. É aí que aparece a agenda de gênero como uma coisa consolidada dentro das Nações Unidas. Os mais precoces, não mais velhos, devem se lembrar do Planeta Fêmea, que foi a montagem feita... Todos, está vendo? Estão vendo aqui, gente. Olha lá. Estamos todos aqui. É genial isso, não é? Deu até ministro, está vendo? E a agenda 21 das mulheres. Isso tudo aconteceu. A gente tem feito avaliações da Rio 92 e a manchete no dia seguinte da Rio 92 é Rio 92 fracassou. Essa era a grande manchete. Se a gente fizer um balanço de como é que essa agenda de gênero andou e como é que o Brasil se comporta com a agenda de gênero e meio ambiente e sustentabilidade nos últimos 20 anos, vocês vão entender por que o Brasil está recebendo um prêmio daqui a pouco a respeito dos investidos do movimento do milênio e vocês vão entender por que o novo relatório do PNUD, que vai ser divulgado agora nas Nações Unidas, coloca o Brasil como um dos países exemplo de sustentabilidade no planeta. E isso tem a ver com a participação feminina, isso tem a ver com o engajamento político e com a inclusão da agenda da mulher na agenda da sustentabilidade. Portanto, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério que, mais do que trazer, ter uma ministra mulher, não é isso, ele traz a agenda do gênero com a questão estratégica sobre o desenvolvimento sustentável e sobre a sustentabilidade ambiental. E aqui vem o meu segundo agradecimento, estou falando com agradecimento, porque eu agradeço esse engajamento de vocês. É impossível avançar o nosso, embora às vezes eu possa ser geneticamente modificada, mas, enfim, é possível avançar, e foi possível avançar, e vamos avançar mais na agenda de meio ambiente no Brasil, e, estrategicamente, também pelo engajamento das mulheres. E um exemplo disso, que aí eu vou falar do meu segundo agradecimento, tem a ver com a mobilização das mulheres trabalhadoras, tanto nas cidades quanto no campo. Estou vendo aqui, estou ao lado de duas, da Justina e da Carmen, e do que foi o apoio delas para o Código Florestal e para o debate sobre o Código Florestal. É inesquecível a Marcha das Margaridas, ano passado, com o item primeiro de pauta, a conservação da biodiversidade e a proteção do Código Florestal brasileiro. Foi o maior engajamento político que foi feito em proteção do meio ambiente no Brasil. Foram 70 mil mulheres marchando e discutindo o Código Florestal como gente grande. E isso é fruto desse processo. Foi, para mim, como profissional da área e meio ambiente, foi uma das maiores honras, um fato inesquecível, tanto a negociação com as margaridas quanto com as trabalhadoras da indústria. Estou vendo a Carmen aqui, a Rosângela, a Justina aqui representando o pessoal. Mas foi incrível a batalha e como é que esta batalha se traduz dentro do Congresso Nacional. E essa força que, na realidade, está cada vez mais visível para o Brasil em relação não só à equidade, como o meu amigo Antônio Patriota sinalizou, mas também sobre as oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Que é disso que nós estamos falando. E é disso que nós estamos falando de um país que cresce, inclui e protege. Que é o desafio que nós temos sobre a vida. Então, olhando para Rio+, já 20 anos depois, Planeta Fêmea, Agenda 21 das Mulheres, mesmo no debate que nós tivemos agora sobre os 40 anos do PNUM em Nairobi, do Programa de Meio e Bem das Nações Unidas, que fez 40 anos, que foi criado em Estocolmo em 1972, deixa aqui para mim, porque é mais fácil. Mesmo nesse debate, nós tivemos, em Nairobi agora, várias reuniões a respeito de gênero. E nós temos cerca de 187, eu acho que até dia 13, 14, nós teremos 200 eventos só discutindo gênero no Rio de Janeiro. E esses eventos não estão limitados à Cúpula dos Povos. E também não estão limitados à agenda oficial de Rio Centro. É na indústria, é nos movimentos sociais, nos movimentos ambientais, nas reuniões de partidos políticos. Nós teremos reuniões de partidos políticos. É interessantíssima essa diversidade que o Brasil, na realidade, acolhe e expõe, e que eu acho que é o retrato da nossa democracia. Pessoas que lutaram tão duramente e que podem, como tantos outros de vocês, podem hoje chegar e falar assim, eu me orgulho de ser brasileira, de poder acolher o mundo no meu país para que a gente possa ter um planeta melhor e uma vida melhor. É isso que nós vamos estar discutindo na Rio Mais 20. E é isso que me inquieta muito quando alguém fala que vai ser fracasso. Porque eu acho... Eu não vejo isso. Ao contrário, eu vejo como oportunidade naquilo que o ministro Patriota tem dito sempre, com muita certeza, de que a Rio Mais 20 é uma reunião, é um encontro, é uma conferência de partida. Ela não é uma conferência de chegada. A Rio 92, nós trabalhamos vários anos para consolidar documentos. A Rio Mais 20 é uma conferência internacional, global, em que nós vamos partir olhando para o futuro, buscando um futuro melhor. E a mulher, querendo ou não querendo, tem papel central nesse processo. É impressionante o que vocês vão ter chance de ver, de vivenciar, de lidar, de discutir. Do empresariado, por exemplo, os trabalhadores que vêm discutir no Brasil os novos empregos. Eles estarão discutindo no Brasil os novos empregos. Se o emprego é verde, rosa, azul, mas são os empregos sustentáveis. A mobilização global é monumental em torno dessa questão do gênero. E vou sinalizar aqui, talvez, duas coisas que são bem representativas quando a gente fala de meio ambiente. Quando nós falamos, por exemplo, de temas estratégicos da agenda do planeta, como segurança hídrica ou segurança alimentar. Mais de 50% hoje ainda se faz uso no mundo para cozinhar de lenha, em mais de 50% das situações que usam lenha de maneira não sustentável. e a mulher é figura central nessa opção. Como também é figura central naquilo que envolve acesso à água. Essas discussões todas estarão acontecendo na Rio Mais 20. Então, está na hora, eu sempre brinco de mostrar essa gente bronzeada que tem seu valor e essa mulher bronzeada que tem seu valor, porque nós estamos fazendo bonito e estamos ajudando o mundo a viver melhor. Iniciativas como Bolsa Verde, iniciativas como Luz para Todos, iniciativas como Bolsa Família, iniciativas sobre direitos humanos, isso tudo está sendo usado pelas Nações Unidas como programa de modelo para serem replicados no planeta. Lembre-se que, em 92, nós éramos um país que estávamos justificando a taxa de desmatamento na Amazônia. Hoje, nós somos um país que temos a maior redução de emissões de gás de efeito estufa e somos o país que mais fazemos pelo clima no planeta. Isso é reconhecido pelas Nações Unidas. Não só nas lideranças das negociações de clima e de biodiversidade, mas na prática, naquilo que é o engajamento da sociedade brasileira para a transformação de comportamento. E, mais uma vez, quando você vai para essas regiões, você encontra a mulher como liderança. E, talvez, o melhor exemplo seja, um exemplo que é fácil de ser visto no nosso dia a dia, a iniciativa do Ministério do Ambiente, junto com o Ministério do Comunicamento Social, com a ministra Tereza Campela, essa outra guerreira sustentável, como eu brinco, em relação ao Bolsa Verde. Pela primeira vez, o Brasil remunera famílias que vivem nas florestas para que elas possam ter renda e proteger. E, mais uma vez, a mulher tem papel protagônico nisso. Então, essa conformação, esses sistemas, essa pulverização que eu estou tentando colocar aqui para vocês, isso tudo estará na agenda da Rio Mais Índia. E não estará só na agenda da conferência. Aí vem um ponto de inflexão, um ponto importante, politicamente, o que nós queremos, que o Brasil é esse que nós queremos nos próximos 20 anos. É o pós-Rio Mais Índia, é o legado da conferência. E este legado é que é mobilizador em torno do que nós estamos fazendo no governo e daquilo que nós estamos buscando nessas ações estruturadas de inclusão, de estruturação e de uma visão mais sustentável das opções sobre as escolhas que nós temos. E aí, três temas vêm imediatamente para a mesa, além desses que estão na agenda central de segurança hídrica, segurança militar, segurança energética. O primeiro deles, certamente, tem a ver com padrões de consumo, produção e consumo. Isso deve ser um dos grandes resultados, se espera que seja um dos grandes resultados, um dos temas estratégicos da Rio Mais Índia. Isso significa dizer que a mulher tem papel central. Amanhã nós vamos fazer uma reunião no Rio de Janeiro, a Eleonora e eu, que eu quero convidar a todos para estarem lá, alguns já estão convidados, estarão lá, que é uma rede, nós que instituímos uma rede pela sustentabilidade, uma rede de mulheres pela sustentabilidade. É uma iniciativa única, que junta empresários, junta pessoas da sociedade, olhando temas muito específicos, que são três agendas. O consumo, o empreendedorismo, os negócios sustentáveis, não é só gerar emprego, mas serem sustentáveis, e a participação, o engajamento político das mulheres nos conselhos de administração das empresas. É impressionante quando a gente compara os dados internacionais com os dados nacionais. E a necessidade, uma expressão que se usa, que eu acho, às vezes, muito sensível, mas eu vou usá-la, do empoderamento naquilo que são, daquilo que representa os processos de tomar a decisão das grandes e médias empresas sobre geração de emprego, sobre investimentos e a participação da mulher. Está havendo uma verdadeira transformação em algumas cadeias de produtos em relação ao engajamento feminino. E isso está sendo modelado no Brasil, é a única rede nesse formato que existe no planeta. Ninguém fez isso ainda. E nós estamos hoje com quase 400 empresários, mulheres importantes, mulheres que eu nunca imaginei que tivesse tanta gente visível, invisível, do ponto de vista do engajamento para produzir negócios sustentáveis e gerar emprego para as mulheres. E mudar as rotinas das grandes empresas e das médias empresas. A Leonora está me ajudando a fazer isso, nós estamos trabalhando juntas, e nós vamos divulgar amanhã, no Rio, o resultado da pesquisa que nós fizemos. Nós temos uma série no Brasil, chama O que o Brasileiro Pensa sobre o Meio Ambiente. Tem 20 anos nessa pesquisa. pesquisa feita com qualitativa e quantitativa, na ponta, em todas as cidades, capitais brasileiras, com todas as faixas de renda, e nós fizemos um agora sobre o consumo sustentável no Brasil. Opções de consumo, como é que está a questão da mulher. E aí, alguns aspectos são extremamente interessantes de resultados, eu não vou contar, porque senão eu vou perder o show de amanhã, e a Leonora tem que cantar amanhã e divulgar tudo, mas tem talvez duas coisas que são importantes serem ditas aqui. Primeiro, que hoje o padrão, pelo menos a pesquisa mostra, nós confirmamos com outras pesquisas que outras pessoas estão fazendo, o padrão de... quem mobiliza hoje o padrão feminino nessa classe média, nessa nova classe de renda, tem várias discussões técnicas sobre isso, é o padrão televisivo. Isso está confirmado. Isso é interessante, quer dizer, as mulheres de destaque, além da presidenta Dilma, porque essa tem um papel específico, mas as mulheres de destaque, elas estão modeladas pelo padrão televisivo. Nós estamos, inclusive, querendo fazer isso pegando os países de língua portuguesa, porque, como o Brasil influencia muito via televisão outros países em desenvolvimento, como é que isso se reflete nessas outras sociedades? Então, nós vamos ter uma discussão com o pessoal da CPLP, para os ministros de meio ambiente, tem alguns ministros de meio ambiente, que estão interessadíssimos em falar como é que isso está funcionando na minha sociedade. Então, há uma influência do padrão televisivo, o que me chama a atenção, as figuras, o que você admira e por que você admira. O segundo aspecto importante que sinaliza é que é possível, sim, influenciar a decisão sobre o consumo a partir da mulher, e que, para isso, você precisa melhorar a informação. Ninguém está dizendo que deixe de consumir. O que nós estamos falando é que você pode consumir melhor, inclusive com menor custo, com melhor ganho de qualidade de vida, sem estar influenciado pelas armadilhas tradicionais do marketing do asterisco, que a gente chama. Aquele que você lê e embaixo tem um asterisco para dizer que você dançou. Porque tem uma propaganda genial e embaixo vem um asterisco que ninguém lê, que aquilo ali te exclui. Você pensa que você está incluído e você está excluído de fato. E a terceira questão que aparece muito forte na pesquisa é que você tem realmente um campo enorme para trabalhar a questão dos negócios sustentáveis, do empreendedorismo e o papel da mulher nessa centralidade, na centralidade desse debate. É quase que um caminho nessa nova conformação de padrões de renda no Brasil e de cidades, particularmente. O Brasil vai ficar cada vez mais urbano. Sobre a questão do consumo, como é que ele liga e dá o papel central da mulher em termos de empregos, em termos de negócios, em termos de geração de renda, e como é que a sociedade brasileira começa a recepcionar isso. Esses aspectos todos estão delineados, tem outras novidades aqui na pesquisa, mas a gente vai lançar amanhã, aguardem os próximos capítulos, dessa Avenida Brasil Sustentável, como eu brinco. Mas é impressionante que a gente comece realmente a ver a convergência das ações, não só do ponto de vista dos ministérios, mas daquilo que a ONU vai estar aqui discutindo, olhando o legado da Rio Mais 20, olhando quais são os passos, os novos caminhos dos próximos 20 anos. É sobre isso que nós vamos estar discutindo. Portanto, eu acho que esse conselho, Eleonora, ele terá um papel cada vez mais estratégico nesse debate sobre a questão da sustentabilidade e sobre influenciar as próprias políticas do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de Brasil de muita convergência, e não mais de situações isoladas ou de conselhos isolados. Eu acho que nós deveríamos até provocar um debate do Conselho das Mulheres com o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Excelente. Entendeu? Porque é a maneira de mudar. Nós temos que mudar a cabeça das pessoas. Pode, pode. E eu tenho tido um esforço muito grande de transformar o Conama num espaço de debate de políticas públicas, e é preciso dialogar na envergadura da agenda política que a agenda de gênero determina. As pessoas devem ser visíveis, e a agenda ambiental não pode ser uma agenda da elite, é uma agenda de todos os brasileiros. Essa é a mensagem central, e eu tenho afim e convicção, que com essa trio ternura, porque o patriota é o único terno aqui, o rei. Mas esse trio ternura, mas com essa parceria com o Itamaraty, aqui vem um elogio público, o patriota tem sido um excepcional amigo, e tem tido do embaixador Figueiredo, do embaixador André Corrêa do Lago, excepcionais parceiros no dia a dia dessa agenda, de trazer a agenda internacional para o dia a dia do Brasil. E, obviamente, o nosso Paulino, que está aqui em frente, que sofre comigo, porque eu o chamo de ministro, I love you. Isso é uma private joke, só ele sabe. Mas, enfim, tem toda uma informalidade que eu acho importante. As pessoas devem ser tocáveis, as pessoas devem ser vistas, as pessoas, todos nós somos normais, todos nós somos amigos, todos nós somos brasileiros, porque as pessoas, às vezes, não são tocáveis. E eu gosto disso, todo mundo tem que ser igual. Então, esse clima que o governo tem hoje, de uma amizade, de todo mundo ligar informalmente, me ajuda nisso, etc., acho que é um clima que nós devemos expandir e trabalharmos no pós-Rio Mais 20. Então, eu fico aqui com três convites. O primeiro é que a gente possa estar mais juntos em relação a essa agenda novo, o PPA do Plano Plurianual, já que o Ministério do Meio Ambiente é o segundo em iniciativas das mulheres, o novo da Esplanada. Segundo, que nós possamos estar, não só na Rio Mais 20, mas no pós-Rio Mais 20, em uma agenda de legado, e aí considerando a rede, a sustentabilidade das mulheres líderes, e o engajamento das mulheres do campo. Então, Justina, é importante que a gente faça uma agenda com vocês. Absolutamente, eu não tenho só as margaridas de Salto 15, as margaridas machando, tem que ser todas juntas, trabalhando para um Brasil melhor. E a terceira é que vocês, que a gente possa fazer uma reunião com o Conama, e vamos provocar, sim, um novo espaço, um novo tipo de debate sobre gênero, sustentabilidade e meio ambiente. Eu acho que é por aí que o Brasil inova, mas mais do que nunca, um Brasil que quer crescer, quer incluir, quer proteger. Então, obrigada pelo convite, pela chance de estar com vocês, e dizer que o Ministério do Meio Ambiente está com as portas abertas para essa diversidade de hormônios que se mantêm sempre sustentáveis. Muito obrigada a todos. Obrigada.